Música Muitas pessoas reclamam que não dá para almoçar bem durante a semana porque a maioria dos restaurantes oferecem pratos feitos. Há menos de um ano, essa empreendedora começou a fazer marmitas de comida fit. Dependendo do dia, ela entrega mais de 70 pedidos. Nós oferecemos os produtos de forma mais natural possível. Eles estão todos livres de gordura, temperos industrializados, sem nenhum aditivo. Então, os temperos são todos de origem bem natural mesmo, que é para proporcionar a parte mais saudável possível na alimentação. A particularidade desta gastronomia, também chamada de saudável, transforma clássicas receitas, como pães e salgados, em funcionais. Essa padaria, por exemplo, trabalha com panificação artesanal. São produzidos alimentos a partir de farinhas e grãos integrais. Ingredientes com baixa quantidade de gordura, açúcar e sódio. E a gente procura não usar manteigas, não usamos frituras. Então, a gente transformou todos os lanches tradicionais que as pessoas conhecem, a gente transformou no nosso jeito, usando os ingredientes especiais que a gente usa e dentro da linha do integral e do saudável. De acordo com essa nutricionista, os benefícios são inúmeros. Diminuição de peso, de doenças ligadas à má alimentação, longevidade e maior disposição. O que a gente mais recomenda é manter uma alimentação diversificada, alimentos da época, procurar comida de verdade, que a gente está falando bastante, a questão de fazer, de preparar o alimento da sua forma natural. Então, o mais importante é isso. Um estilo de vida saudável envolve uma alimentação com qualidade. A chuva persiste, mas de forma isolada nesta terça-feira no litoral centro e norte do estado. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens. Com a presença da massa de ar seco e frio, o dia pode começar congeada no sul e na Serra Gaúcha. Os termômetros variam entre 12 e 14 graus em torres. Em Uruguaiana, mínima de 5 e máxima de 13 graus. Já em Bagé, a mínima é de 13 e a máxima de 12 graus.